Acomprei minha passagem Não vou esperar mais nada Por conselhos de ninguém Amanha bem, se eu vou, eu vou Vou para buscar meu bem Ela morava em Goiânia Agora mora em Belém A menina é bonita Outra igual pra mim não tem Não vou esperar mais nada Por conselhos de ninguém Amanha bem, se eu vou, eu vou Vou para buscar meu bem Eu já mandei telegrama Não sei se a menina vem Só sei que ela me ama E eu a amo também Não vou esperar mais nada Por conselhos de ninguém Amanha bem, se eu vou, eu vou Vou para buscar meu bem Amanha bem, se eu vou para buscar meu bem Amém Amém Amém